Vai lá, Sérginho! Tá gravando? Gravando! O derramado, pinhãozinho quinta-feira, vagabundo, que não conhece nem de gado nem de mula, de pinhão universitário, quer ver um pinhão guanonato? Que ele sobe no arraio, daqui ó! Pode ver, ó! Sobe aqui! Vai lá! Vai! 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 Eu quero ver o pinhão assim, entendeu? É o pinhão assim, entendeu? Não pinhãozinho quinta-feira, não! Igual assim, vagabundo! Vai trabalhar, vagabundo! Desfazendo de pessoa humilde e desclassificando a nossa classe de pinhão, rapaz! Rai Luz, eu tenho oito! Dinheiro, ando com pacô no bolso, é pra beber pinha e gastar com as putas! Todo dia, viu? Todo dia! Não tem conta de banco, não, ó! É cartão poupança, ó! Cartão meio, ó! É poupança, entendeu? Só que tem o pacô no bolso, é todo dia assim! Vagabundo! Vai trabalhar, vagabundo! Derramado, pé de macaco! Pião meia tigela, pião de bosta! A mula tua! Vale quanto que faz essa bosta mula aí? Quanto faz isso aí? O dinheiro da tua mula? É um cheiro de droga por dia, vagabundo!